Estamos de volta direto para saber os destaques do esporte e cultura de hoje com a Maiara Almeida. Boa tarde, Maiara. Conta para a gente, mano, o que vai rolar no teu gramado hoje? Boa tarde, Jaelta. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, nos destaques de hoje do esporte e cultura, a gente vai falar do Paysandu, que apresentou o novo lateral direito Nino Paraíba. Ele que é experiente, rodado 37 anos, rodado bastante no futebol paraense, mas que tem aí o seu nome envolvido em uma polêmica de apostas. Tudo isso ele respondeu na entrevista na coletiva de ontem e já atravessando o Almirante, a gente vai falar sobre o Clube do Remo, que não anda numa fase muito boa. A falta de gols está incomodando o técnico Ricardo Catalá, que vai tentar algumas outras estratégias aí para os próximos jogos no restante desta Série C. Além disso, a gente vai falar de Copa do Brasil. Hoje começa o jogo de ida das semifinais e também Série A. Vamos estar com todas essas informações. Além disso, vamos estar apresentando aí, mostrando para vocês quem é o novo elenco do Santa Rosa para a Série B do Paraense. Tudo isso e muito mais você acompanha logo logo no Esporte e Cultura e eu já estou contando com a audiência de vocês. Com certeza, Mayara. Muito obrigada.